Ah não, acabou a internet. Troca o chip. O Prezão tem a internet móvel mais rápida do Brasil, comprovada por milhões de resultados do Speedtest. Prezão nele. Troca o chip e vem pra Claro no Prezão. No Prezão. Com o Prezão da Claro, você tem o dobro de internet pra usar como quiser e ainda escolhe se quer pagar por dia, por semana ou por mês. Claro, você merece o novo. Tchau.